Oi! Hoje é dia de resenha final, aquele momento que a gente bate um papo, bate uma roda aqui sobre os comparativos e se você ainda não viu o vídeo de avaliação do Mercedes-Benz C300 Sport, tem aqui no canal, deixei o link aqui na inscrição, aqui embaixo na inscrição a gente sabe que o Mercedes tem esse jeitão mais clássico, mais requintado, o BMW, essa nova geração, a geração 7, está mais esportivo, mais chamativo um carro muito bonito por sinal, enfim, o que os dois tem em comum são as cavalarias, os dois tem 258 cavalos, então por isso, não seja por isso, serão iguais de 0 a 100 também fazem muito parecido, 5.9 faz o Mercedes e 5.8 faz o BMW, a gente não testou uma pista para ter certeza, mas a diferença é quase nula basicamente o câmbio do Mercedes tem 9 marchas, o do BMW tem 8, então uma a menos aí nesse escalonamento ambas as suspensões são mais rígidas, inclusive do Mercedes-Benz ele é mais rígido do que a classe C, do que o C 180, do A 200, ele é mais durinho esse C300, ele com certeza é mais esportivo e mais rígido a suspensão do que os outros da classe C o que acontece com o BMW é a mesma coisa, o BMW inclusive tem uma roda um pouquinho maior e o perfil do pneu um pouquinho menor então o que acontece entre o BMW e o Mercedes nessa situação que o BMW é ainda mais rígido, você tem um problema maior em usar no dia a dia, os dois carros sofrem na vida urbana, nos buracos em São Paulo, tudo isso vai acontecer com ambos os casos mas o BMW ainda sofre mais, ele apanha mais no dia a dia pela suspensão e também pelo perfil dos pneus o BMW tem quase 100 kg a menos que esse Mercedes aqui, mas em litros no porta-malas a Mercedes dá uma surra no BMW com 455 litros contra 365 litros do BMW, o que é bem pequenininho e ainda se tiver o estepe ali que eles trazem para o Brasil, colocam o estepe, isso compromete o espaço ali na parte traseira do carro a BMW faz muita propaganda do BMW Laser Lights, mas eu confesso a vocês que a qualidade do Full LED do Mercedes ou o Laser Light do BMW eles estão muito páreos com iluminação, porque é fora da caixa o que realmente representa esses faróis Full LED de ambas as marcas que são extremamente eficientes, a noite é uma coisa ímpar você ter a qualidade do Full LED para dirigir e realmente traz mais segurança falando em segurança, todos os itens de segurança, ambos andam muito bem com tudo isso o que faz falta mesmo é que o BMW ainda tem um pouco menos de assessoria em direção com relação ao BMW novo então na parte tecnológica, a Mercedes há 5 anos atrás, em 2015 por aí mais ou menos esse painel, essa central, esse novo visual do Mercedes já existia então se você colocasse do lado de um BMW esse Mercedes e um BMW com painel antigo meu Deus, dava dó do BMW, porque era muito, muito defasado o que acontece agora é que o BMW está renovado, então toda a deficiência dele lá atrás foi compensada então se você entrasse num BMW, num Mercedes naquela época, você ia ver anos luz do Mercedes na frente hoje o Mercedes está páreo com eles, porque eles andaram, vieram e empataram ali a vida a bordo de ambos os carros é muito bonito, se você olhar é tudo muito bem acabado, tudo muito bem feito e o BMW agora está mais moderno, ele antes não tinha a central multimídia atualizada, gráficos novos era aquele monte de botão no painel, eu achava aquilo super estranho ainda, eles demoraram para renovar isso então agora essa defasagem deles está no páreo a páreo quando a gente fala de preço, o Mercedes está por 253 mil reais eu encontrei eles 0km por esse valor e o BMW na casa dos 269 mil eu vi blindado por 315, enfim, os valores dão uma disparada em função do dólar parece que todo mundo ficou um pouco perdido aí no mercado com os valores em função do dólar então não tem uma coisa muito exata, muito precisa um semi novo está na casa aí dos 260, enfim esse é o patamar um pouquinho mais caro do BMW com relação ao Mercedes mas se aí você vai desembolsar 260 mil reais eu fiz uma lista com o que você pode comprar nesse valor olha só o que tem nessa lista Jaguar E-Pace por 252 mil reais e oitocentos um XC60 por 259 mil reais um Jaguar XE que também acho que seria bastante páreo para o Mercedes talvez o mesmo público que quer um pouco mais de exclusividade por 262 mil reais um Land Rover por 259 mil vários carros de perfis bem distintos, bem diferentes cabe a você, lógico, encaixar dentro do seu perfil o que mais te interessa e até o Kia Sorrento, eu vi por 250 mil reais ele é blindado, mas é um valor bastante expressivo, né? eu, particularmente, com 260 mil reais acho que eu iria com um Porsche 911 usado nessa fase da vida que eu ainda posso ter um carro de dois lugares, né? então, enfim, é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira não se esqueçam, não compre nada por empolgação avalie bem, vá até a concessionária faça o teste drive senta no mesmo veículo, no mesmo dia para você sentir qual tivesse melhor ah, eu quero ver como que eu me sinto com o Mercedes eu quero ver como eu me sinto com o BMW então faça esse teste no mesmo dia vai ficar na sua imagem, na sua cabeça isso de uma maneira bastante fresca quem tem oportunidade, às vezes vai para fora do Brasil e tem oportunidade de andar lá fora com outros carros também é interessante para você pegar um pouco das diferenças, né? que a gente tem aqui versus o que tem lá e preços e tudo mais é legal, isso é uma experiência boa bastante boa e, às vezes, carros de menor patamar de menor custo você consegue também alugá-los ficar uma semana, duas semanas enfim, fazer um teste aí antes de fazer a compra, né? carros mais caros eles são um pouco mais difíceis para fazer um aluguel rápido entender como isso funciona certo? espero que tenha ajudado vocês se não deixou o like ainda e não se inscreveu no canal e, por favor, se não for pedir muito se não for um grande esforço faça e até a próxima a gente se vê na outra semana tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto